A chuva parou? A chuva parou? Parou. Sabe onde é que você consegue ver se a chuva parou? Está caindo um pingo aqui, olha. Olha os pinguinhos caindo. Vamos se acertar agora. Vamos estragar agora. Com o cinto. Olha o cinto. Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. Não. Eu tenho que apertar demais. Puxa aqui. Bom, vai lá. Senta a vela, gente. Bom, tenta a direita. Aqui! Não, aí vai ficar mais apertado ainda. Não! Vai. Você quer que eu ponha ela? Vai ficar apertado. Olha. Se eu for aqui, como é que vai ficar apertado? Você quer que põe aqui? Agora fica feliz, cara. Agora fica melhor. Mas vamos nós. Vamos nós. Ai, fecha a janela porque tá caindo aqui. Desculpa. Você quer ver. Sorry. T Tokyo. No, o que é isso mesmo! Desculpa. Desculpa, tweetedes, as leis que... Desculpa. ... Viva o Henrique, põe a carinha aí. Viva o Henrique, põe a carinha aí.